Boa tarde, daremos início a mais uma atividade do Centro Espírita Harmonia. Trata-se da visualização terapêutica, atividade essa que ocorre todas as sextas-feiras a partir das 18 horas. Lembramos que o objetivo da visualização terapêutica é a harmonização, a mentalização positiva e o relaxamento, auxiliando os participantes a entrarem em contato com suas questões pessoais e elaborá-las, equilibrando o espírito, a mente e o corpo físico. Então vamos fechando os olhos, respirando profundamente, tentando uma conexão com o nosso Mestre Maior, que apesar de estarmos distantes fisicamente, mas estamos unidos pelo coração. E Jesus nos disse que, onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Então, com a presença do Mestre Jesus em nossas vidas, vamos tomando consciência da nossa necessidade de crescimento, de amadurecimento, respirando profundamente, colocando-se na melhor posição possível, tentando relaxar o corpo e a mente. Mestre Jesus, agradecemos por Tua presença em nossa vida, buscando sempre, nas Tuas palavras, o aprendizado para seguir o nosso caminho, buscando o melhor para cada um de nós, agradecendo sempre por tudo que acontece em nossas vidas. Que o nosso trabalho de hoje transcorra em paz, em harmonia, em serenidade. Vamos nos sentindo no salão do Centro Espírita Harmonia. Perceba e lembre de todas as localizações, das cadeiras, colchonetes. Respire, inspire profundamente e vai soltando o ar por entre os lábios. Paz, serenidade, amor é o nosso sentimento, o momento. Percebemos que ao lado do Centro Espírita existe uma estradinha de barro com árvores altas, ladeadas, folhas secas pelo chão e você começa a caminhar uma tarde ensolarada. Respire esse ar puro, sinta a energia da floresta em sua volta. Escute o barulho da floresta, o vento a balançar as folhas, os animais a pisarem folhas secas, o perfume de flores e frutos e você vai caminhando tranquilo, seguro, com muita paz. ao fim dessa estrada você encontra-se num campo verde e o sol que bate no seu corpo alimentando e nutrindo nossas células a brisa suave e logo à sua frente você encontra uma plantação de girassóis e você se aproxima sem pressa, com calma, borboletas, pássaros sobrevoando e ao aproximar-se as plantas são exatamente da sua altura caule áspero folhas largas flores enormes pétalas amarelas amarelo brilhante e no seu centro você percebe uma estrutura como se fosse favos de mel no seu centro com as sementes cobertas cobertas do pólen de um amarelo intenso de uma luz maravilhosa de uma energia flutuante e você observa e passa por entre essas plantas sentindo a textura das folhas luzes a energia do lugar a presença do amor em cada flor que você observa e você para em frente a uma dessas flores observe a maciez das pétalas observe a estrutura perfeita dessa flor e você sente o sol batendo em suas costas irradiando para cada flor um brilho intenso uma energia um momento de felicidade sorria para essa planta para essa flor e sinta que todas as flores dessa plantação irradiam uma felicidade como se estivessem também sorrindo todas viradas para o sol absorvendo a energia alimentando-se nutridas com a vida e o amor paz luz serenidade é o que temos nesse momento e esse momento de felicidade você fecha os olhos e vai buscar um momento lá atrás no seu passado um dos momentos que você teve maior felicidade viva viva esse momento sinta essa felicidade como se estivesse revivendo todo aquele processo sinta a alegria o amor a luz daquele momento daquele momento reviva todo esse sentimento e de repente você é despertado pelo zumbido de uma abelha que vem em busca do pólen das flores e esse despertar te traz a nova a realidade atual ao momento atual você observa a leveza continua sentindo a felicidade como se tivesse vivido aquele momento agora você pensa no seu momento atual o que você poderia fazer para modificar algumas coisas o que você poderia fazer para melhorar qualquer situação que esteja no momento novamente você lança agora para o futuro como você gostaria de estar daqui a um ano daqui a três anos daqui a cinco anos como você gostaria que estivesse a sua vida daqui a cinco anos lembrando que o futuro começa agora depende de como você age e reage no momento e novamente outras abelhas vão chegando e você desperta um zumbido delas que vem em busca do pólen para produzir o seu mel você novamente volta ao momento atual com algumas reflexões mais sereno e tranquilo de que o seu futuro depende das suas ações dos seus atos das suas atitudes e você começa a caminhar por entre as plantas novamente sentindo a felicidade a energia o amor e a tranquilidade que essa plantação te traz que a energia dessa flor alimentada pela luz do sol te traz nesse momento um ambiente feliz tranquilo você respira novamente a paz você respira a felicidade e ande passe a mão pelas folhas passe a mão pelas pétalas das flores observe toda a estrutura amor paz serenidade é o que temos nesse momento vamos caminhando para o fundo da plantação onde observamos um grande calpão de tijolos aparentes portas de madeira largas e somos recebidos por um amigo espiritual que nos abraça nos acolhe e nos convida para entrar do nosso lado direito existe um laboratório onde se extrai o extrato o óleo do girassol você observa o movimento dos trabalhadores nas prensas nas embalagens a alegria alegria deles trabalhando a felicidade no rosto de cada um ao seu lado esquerdo existe uma outra porta onde somos convidados a entrar uma sala grande um salão enorme janelas largas onde observamos o céu de lá de dentro vemos as plantações observamos pássaros sobrevoando e várias poltronas onde somos convidados a sentar aproxima-se de nós o amigo espiritual com um olhar sereno sorriso nos lábios semblante de paz serenidade e equilíbrio ele impõe suas mãos sobre a nossa cabeça e percebemos uma luz intensa que sai da sua mão e do centro do seu peito do chakra cardíaco nos envolvendo nessa luz e nessa energia de força de equilíbrio e essa luz começa a circular pelo nosso corpo alimentando e nutrindo nossas células equilíbrio equilibrando jácaras organizando e alinhando jácaras e sentimos e sentimos a luz circulando da cabeça até os pés e começamos a perceber que estamos que estamos todos e completamente iluminados começamos a refletir luz amor paz e todo o ambiente fica repleto dessa energia como uma névoa nos envolvendo retirando retirando sentimentos sensações que não são mais necessários ao nosso corpo físico ao nosso corpo espiritual e essa névoa absorve todas essas energias e o nosso amigo continua a nos dar um passe circulando suas mãos da cabeça até os pés parando estrategicamente em alguns pontos onde ele veja a necessidade de uma intensidade maior de energia e dissolver alguns pontos que estão aí enrijecidos atrapalhando a circulação dessa energia que nos traz desequilíbrio paz amor e muita serenidade abrimos abrimos nossos olhos e essa névoa já se dissipou ele sorri para nós nos oferece um copo de água com algumas gotas desse extrato extraído da semente do girassol existem substâncias que tiram a ansiedade alivia o estresse revigora nosso cérebro nos tranquiliza nos tranquiliza nos traz paz bebemos essa água e agradecemos com um belo sorriso uma tranquilidade uma serenidade jamais tínhamos visto antes o amor está completo neste ambiente você se sente vivo você se sente feliz sente verdadeiramente merecedor dessa felicidade que você está sentindo no momento você percebe que do seu coração brotam sentimentos de gratidão de amor de paz que proporciona uma vibração de raios intenso seguindo em todas as direções chegando a todos os pontos da terra onde haja conflito onde haja uma necessidade de um amor maior nos levantamos ganhamos de presente um pequeno frasco com essa substância que iremos levar conosco para que possamos colocar algumas gotas numa água que possamos beber no futuro nos trazendo a sensação que estamos sentindo nesse momento e voltamos a passar pela plantação dos girassóis e observamos que neste momento o sol já está se pôndo o tempo fica um pouco nublado e notamos que os girassóis estão um virados para o outro um de frente ao outro e observamos que na ausência do sol em dias nublados eles se viram uns para os outros em busca da energia eles não ficam murchos eles não ficam de cabeça baixa eles se trocam a energia entre si dando força coragem para seguir em frente até o próximo sol é a natureza nos ensinando que se muitas vezes não temos o sol para nos nutrir para nos alimentar para nos trazer força e equilíbrio nós temos uns aos outros que possamos ser sempre girassóis buscando a energia a sabedoria o conhecimento daqueles que estão em nossa volta que possamos ser girassóis durante todo o ano durante toda a nossa vida com muita felicidade circulamos mais uma vez observando a textura das folhas observando o brilho das flores e olhamos para o alto o campo está bem claro a lua cheia iluminando todo o ambiente uma luz que irradia do alto do centro dessa lua como um foco de luz a nos direcionar a nos direcionar nosso caminho e a nossa vida algumas estrelas a brilhar no céu e vamos caminhando novamente chegando a estrada de terra batida agora toda iluminada por tochas e a medida que vamos passando o fogo das tochas a creptar a balançar ao vento também nos irradia a energia do amor e do equilíbrio da força e da coragem e no fim dessa estrada é o nosso centro espírita e harmonia onde retornamos ao salão e juntos percebemos e refletimos que problemas todos nós temos dificuldades todos nós temos tempestades todos nós enfrentamos o que nos diferencia não é a situação em que vivemos não é a forma como sobrevivemos sobressaímos de cada dificuldade é a forma como lidamos com cada desafio sem perdermos a nossa fé em Deus é esta força que fica adormecida dentro da gente e se desperta no meio o que vivemos na verdade esta diferença que nos faz continuar a acreditar em Deus e que ele sempre vai estar conosco aonde estivermos e já sentados cada um em sua cadeira vamos agradecer ao mestre Jesus mais uma vez por tudo todas as bênçãos que recebemos no dia de hoje todas as graças todas as oportunidades de reflexões que tenhamos sempre fé força e coragem para sobreviver e sair das dificuldades que a paz a luz e o amor do Cristo esteja sempre presente em nossas vidas e que viva Jesus Jesus